Serão quatro dias de palestras e minicursos realizados nas dependências do Palácio Quitandinha, onde os profissionais da área esportiva poderão agregar conhecimentos específicos à prática da profissão. Um dos objetivos é justamente reciclar os profissionais, atualizar os profissionais. Todo profissional médico tem que estar sempre atualizado, sempre sabendo o que há de novo na sua especialidade. Então esse é o objetivo principal do evento. Uma programação com conteúdo científico foi montada para que os profissionais da área esportiva adquiram fundamentação em diversos setores. Traumatologia, ortopedia, cardiologia são algumas das especialidades que terão espaço no evento. Os médicos que trabalham com equipes desportivas também terão a oportunidade de participar de um curso promovido pela Federação Internacional de Medicina do Esporte. Além disso, outras novidades serão apresentadas aos participantes, principalmente com relação ao uso clínico dos exercícios físicos. Algumas estratégias novas, não só para que o exercício seja utilizado como instrumento de prevenção de doenças, mas também como instrumento para ajudar a tratar doenças, como por exemplo, doenças do coração, doenças metabólicas como diabetes e até alguns tipos de câncer. Neste primeiro dia de congresso, os participantes interessados puderam realizar a prova para a obtenção do título de especialista em medicina do esporte. O exame é apontado como uma referência profissional para a atuação no mercado esportivo. Esses profissionais têm uma formação em residência médica e em cursos de especialização. E a prova tem por objetivo qualificá-los a exercer a especialidade de medicina do exercício do esporte em clubes, em entidades que têm atividade física regular, ou seja, para aquelas pessoas que vão se beneficiar da atividade física propriamente dita. Nos estandes montados especialmente para o congresso, estavam produtos que movimentam o mercado esportivo. Entre as novidades apresentadas este ano, estava o primeiro suplemento alimentar com certificado da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Uma composição que possui 83% de concentrado de proteínas, que garante, segundo o fabricante, recuperação muscular e mais eficiência na definição dos músculos. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, o país vive um momento estimulante para o aperfeiçoamento dos profissionais da área, uma vez que jogos esportivos de grande porte serão realizados no Brasil. Daqui a um mês mesmo nós vamos ter os Jogos Mundiais Militares, que são uma competição quase do porte dos Jogos Olímpicos. Além disso, nós vamos ter a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos de 2016. E para que o Brasil possa organizar de forma adequada todos esses eventos, é necessário que a gente tenha profissionais capacitados e atualizados para ajudar nesses eventos. O sucesso desses eventos esportivos depende de vários fatores, mas os profissionais médicos e os profissionais também de educação física e fisioterapia também entram de forma importante para que esses eventos tenham sucesso.